Quando penso o que passei Não tenho nada na mão Tive o tempo e não senti Tive amor e não amei Os amigos que perdi E as loucuras que vivi São tantas que já não sei Quem eu era Quem sou e quem pareço Se alguém hoje nos espera Com certeza te mereço Mereço ainda Amor, tua presença Para enfrentar a vida Com a ternura dos 40 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 Foram tantas a cidade Da vida que atrás deixei Não quero sentir saudades Vou ler outras amizades Amar o que não amei Os copos que não bebi Os discos que não toquei Os poemas que não li Os filmes que nunca vi As canções que não cantei Meus amigos Importante é o serviço Para seguir viagem Com a coragem Que é preciso Não adianta Deixar gotas à vida A ternura dos quarenta Não tem conta A ternura dos quarenta Deixar gotas à vida A ternura dos quarenta Não tem conta Ver Mira A ternura dos quarenta A ternura dos quarenta A ternura dos quarenta Não tem conta